3, 9, 5? É. Gabriel Rosário. Gabriel Rosário! Fala, Gabriel Rosário, vai poder ir ou não? É o que, ingresso a BGS? É, ingresso a BGS. Cara, eu tô de cara, mano. Imagina eu, mano. Eu tô de cara, pô. É segunda-feira, dia 10. Boa! Gabriel, como você não tem um... Esse dia aí deu um monte de bagulho errado, mano. Cara, que sorte... Assim, que sorte é o caralho, né? Mas que bom que tu não vendeu o teu AP, mano. É, assim... Eu digo no sentido assim, que se der uma merda federal mesmo, tu não tá fundidaço, sabe, tipo... Mas assim, eu tô esperando eu tô esperando dar segunda agora pra ver o que vai ser. É todos os dias. porque a casa não tá no teu nome, né? É, não. Número 53. Pô, então, era isso que eu ia falar. Mas será que eles podem te botar pra fora sendo locatário, mano? Então, cara, eu não sei. Adriano, Brasil! Será que o contrato lá, tipo, não deveria valer por cima disso? Eu também não sei, mano. Eu falei com o meu advogado, o meu advogado falou que não é assim. Mas se eles meterem a porra do trator ali, velho, eu vou ter que abrir. Aí... Vai ou não vai? Aí, como aqui é alugado, quebraram o contrato comigo. Eu tenho que sair, mano. Ó, os caras, passa, passa. Não, pera. Mas já quebraram o contrato com você? Entre aspas, isso quebra o contrato, entendeu? Só que eu não tô afim de sair daqui, mano. Eu gosto tanto aqui, velho. Caralho, Mariano. Adriano Teodoro já ganhou. É, mas eu fiz tanta coisa aqui já, mano. Número 311. Não, mas ele não vai sair daí, não, mano. Não, eu fico imaginando se tu tivesse reformado lá em cima, na Edith. É em São Paulo. É? Porque Pedro... Rafael Oliveira! Artigo aqui, ele fala... Rafael Oliveira, cadê o Rafael Oliveira? Não sei dali. Um motivo só. Mas não é só, olha. É um motivo só. Não faz sentido, porque... Cadê o Rafael Oliveira? Não é de setembro de novembro. Pode ir ou não, Rafa? Tem uma hipótese aqui que obriga você a sair daí. Que a área verde. Só que tem outro motivo. Boa, Rafael! Boa! Ó, irmão, tu pediu uma e ter hora de ouro, caiu uma e ter hora de merda na tua casa. Sorteio extra. Sorteio extra. Rapaz, depois da... Vale todo mundo! Do Tornado vem a... É a balança. Sorteio extra. Com certeza. Vale todo mundo. Por que eu sorteio extra? Vai ser o ratão, pô. É um FIFA 23. Do Mbappé, do Mbappé. Do Mbappé, amigo do Cossiello. A gente fez? Ih, canalha, mano. O último tira marcou, hein? Ih, mano. Deixa eu ver. Ó, é 3-1. Peraí, deixa eu voltar. 3-1. Deixa eu voltar a compartilhar. 3-1-2. Caraca, moleque. 3-1-2. É o FIFA 23. Deixa eu ver aqui. 3-1-2, tá fácil aqui. É o canalha. É o Victor Lundiero. Ah, tá bom. Não sei se cagar, tomando o cu. Não é, não é. Ah, tá. É pra sortear mesmo? É pra sortear. É pra sortear. É, número 3-1-2. Não é possível. Hã? Tem nada hoje. Tem nada hoje. Tem nada hoje. Agora, o extra do extra. O extra do extra. O extra do extra. Rapidinho. Antes da raid. O extra do extra. Agora. O PES 2011. Alô, mal. O PES 2011. Número 2-9-8, Shira. 2-9-8. Agora é. Victor! Canário demais, mano. Os caras são muito arrobados, mano. Virou meme, mano, essa porra. Virou meme, você tá ligado, né? Eu tô ligado. Galera, mano. Canalíssimo, mano. Pelo amor de Deus, velho. Ó. Você é louco, mano. É a lei do ex. É isso. Ó, o Tio só tem que tocar o lado. Tudo bem, mano.